Eu gosto de ler, suspensão, tudo lá na Filhorei, ali na Bela Barabouche, primeiro batismo. É isso aí, cadê o motorista? Peraí, então, peraí. Peraí, eu tenho que gente unida. Atenção, olha só. Minha filha, eu sei que a gente tem que viajar daqui a pouco, para parar uma cama. Minha filha, eu sei que a gente tem que viajar daqui a pouco, para parar uma cama. Minha filha, eu sei que a gente tem que viajar daqui a pouco, para parar uma cama. Eu adoro todos vocês, tá? Minha filha, eu sei que a gente tem que viajar daqui a pouco. O que interessa no momento é ser sua paixão somente Te amo e gritarei ao mundo Cantando o meu amor profundo Contando a força do meu ser Vou te amar, vou te querer Mas quero é ter você comigo Se vão sofrer, depois não ligo O que interessa no momento É te querer, te querer, te amar É te querer, te querer Você se vira, tá com ele hein Eu vou arrumar uma briga pra mim, eu não sou besta Vamos lá, deixa eu cantar mais, depois dá a camisa Se ele não der a camisa pra vocês, lá sabe que vocês me encontram lá no barracão, tá bom? Tá com ele, tá com o campus É mesmo? Quem disse que amar é cafona? Tá errado Tá errado A gente tinha alguém que manda na região O Closer O Closer Traz moleque Quem é que você pode me perder assim? O Closer aqui O colher que me acompanha Obrigado O Closer Vai, mas vai Não entra numa atenção Como a segunda decisão É que osedy Vou brigar Por tudo que me faz crer Por tudo que me faz crer Vai aumentar meu amor por vocês Te amo e me pergunto Te gosto e faço tudo Pra ter você Pois o amor enfrenta o pé Vou encontrar o mundo como se preciso for Pois quero ter você comigo Se for sofrer depois do livro O que interessa no momento É só sua paixão somente Um dia me brindarei pra mim É só sua paixão somente É só sua paixão somente É só sua paixão somente Eu sou o amor de querer É só sua paixão somente Eu sou o amor de querer Se for sofrer depois do livro Eu sou o amor de querer